Motoristas de aplicativo reclamam do espaço para embarque e desembarque de passageiros no aeroporto de navegantes. Além disso, denunciam que estão sendo multados indevidamente? Veja só. Quem passa pelo aeroporto de navegantes percebe que agora existem fiscais da prefeitura de olho nos motoristas que acessam a área de embarque e desembarque do terminal. A fiscalização passou a ser diária desde o mês passado, especialmente para combater o transporte regular de passageiros. Segundo a prefeitura, os agentes orientam os infratores de transporte clandestino, que levam usuários do aeroporto em carros particulares. Os profissionais do serviço por aplicativo também são fiscalizados. Se estão apenas atendendo a chamada da corrida ou se estão fazendo algo que não pode, que é ficar no local abordando possíveis clientes. Em navegantes, há regras para os motoristas que trabalham com o aplicativo. Eles não podem, por exemplo, ficar estacionados aqui na área do aeroporto. Esse é um direito dado aos taxistas. Essa é uma polêmica que já gerou diversas brigas entre esses dois profissionais. E essas brigas também causaram as fiscalizações. Este motorista de aplicativo reclama da fiscalização. Diz que foi multado indevidamente e que a área de embarque e desembarque do aeroporto, o ministro Vitor Konder, está uma bagunça. Sem local para esperar os passageiros. A reclamação principal é a falta de orientação. Além da falta de orientação, também está acontecendo uma excessiva cobrança, multa demais, sem uma multa indevida. No meu caso específico, eu fui multado por estacionar, sendo que eu fiquei parado com o carro na frente e o meu passageiro embarcou. Então, além da falta de competência, de não estar nada marcado, nada sinalizado, parece que eles estão aqui única e exclusivamente para arrecadação. Já este taxista diz que a fiscalização é necessária, porque alguns motoristas de aplicativo estão trabalhando na ilegalidade. Ficando parados na área do aeroporto, inclusive junto aos taxistas, que pagam ao vará para ter o direito de permanecerem aqui. Taxistas nos enviaram flagrantes. Fotos que comprovam que esse tipo de prática irregular acontece com frequência. Até mesmo em frente à porta de entrada do aeroporto. Porque eles estão completamente irregulares. Na verdade, eles deviam estar, pela lei, no município, eles deviam estar a 300 metros de distância do ponto de táxi do aeroporto, coisa que eles não fazem. Eles ficam aqui aos lados, mas eles ficam fora dos carros, aqui na frente, esperando o cliente chamar. E muitas vezes abordam sem o cliente chamar. Aborda o cliente e leva a corrida sem o cliente chamar. Então ele leva a corrida por fora, transformando-se em transporte irregular de passageiro. No local percebemos que existe apenas uma faixa de embarque e desembarque de passageiros na área de entrada. Não tem bancos para espera e não encontramos vagas para deficientes físicos. Quanto à fiscalização, dois agentes de trânsito fazem o trabalho no local. Hoje, no aeroporto internacional de navegantes, ainda não conta com um local específico para os Uber. Mas nada impede de o passageiro chegar, solicitar via aplicativo, ele parar no local de embarque e desembarque e fazer, pegar a pessoa que assim o solicitou. Hoje, orienta-se aos condutores que estão usando o aplicativo que façam o devido cadastro. Hoje, estamos orientando, nós estamos fazendo as orientações certinho para que façam o cadastro, pois a lei que vai reger o serviço de aplicativo em navegantes, ela já está na fase final. Então, dentro de alguns dias, estará em vigor e aí será cobrado tudo que consta na lei. Situação bem difícil, complexa, porque todas as categorias querem a lucratividade, querem o cliente para sustentar a sua família. O táxi tem um local cativo específico, um ponto que ele adquiriu, inclusive, ou lhe foi cedido por um tempo. O motorista de aplicativo, ele presta serviço para uma plataforma ou empresa, No entanto, ele não pode estar parado no local e nem tão pouco descer do carro, a não ser que seja para atender o passageiro. Em São Paulo, isso é muito comum, criar uma alternativa. Os motoristas de aplicativo ficam nos carros mais afastados e aí captando, conforme a organização dos veículos, as corridas. E, consequentemente, a situação se resolveu. Isso na capital, com mais de 12 milhões de habitantes. Então, uma questão prudencial, tanto de uma parte quanto de outra, teve fiscalização. José já falou ao Balanço Geral noutra ocasião.